Bonjour et bienvenue! Aqui, essa aula agora vai ser bem bacana porque a maioria das coisas todo mundo já ouviu falar e a maioria já fez também. Eu praticamente já fiz todas essas tarefas de casa. Vamos lá para essa aula que vai ser bem gostosa. On y va! Tarefas de casa. Vamos lá! Eu vou falar pouco em português porque a maioria das imagens já falam por si só. Aider à la maison. Aider à la maison. Ajudar em casa. Aqui é a casa, aqui tem uma governante gritando aqui, mas vamos lá! Aider é ajudar na casa. Então vamos lá! L'aspirateur. L'aspirateur. Je passe l'aspirateur. Je passe l'aspirateur. Tu aurais pu vider le sac la dernière fois que tu tenais servir. Então eu passo o aspirador. Você poderia vider. Vider é esvaziar. O saco. Então é o aspirador de saco. A última vez, la dernière fois, que você se serviu, que você usou. Então seja, o saco ficou muito cheio e explodiu. Vamos lá! Chambre. Chambre. É um quarto. Você já viu isso em outros diálogos que a gente fala de hotel. Chambre. La chambre. Je ronge ma chambre. Je dois ronger ma chambre. Je ronge ma chambre. Eu organizo o meu quarto. Eu arrumo o meu quarto. Então aqui, a cabecinha está ali. Olha que quarto bagunçado. Table. Table. Je mets la table. Je mets la table. É que eu coloco os talheres. Eu arrumo a mesa. Je débarrasse la table. Je débarrasse la table. Então nesse caso, eu limpo a mesa. Eu pego as coisas que estavam sobre a mesa e tiro dela. Je débarrasse. É ficar livre. Debarrassez e ficar livre das coisas que estão ali. Je garde mon petit frère. Je garde mon petit frère. Então eu olho o meu irmãozinho. la salle de bain. La salle de bain. Banheiro. Je nettoie la salle de bain. Je nettoie la salle de bain. cifre é o nome de um produto de limpeza. Je fais la lessive. Je fais la lessive. Fazer la lessive e lavar roupas. Cuisine. Cuisine. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Se você cozinha, é que você faz a cozinha. Você já viu isso em outro módulo. Je fais les courses. Je fais les courses. Que eu faço as compras. je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle. Vesseles são as louças. Então, eu faço as louças. Eu lavo as louças. La lave vaisselle é máquina de lavar louças. Je fais le ménage. Je fais le ménage. Ménage é mestruyage, é limpeza. Então, aqui, limpando aqui, tem a teia de aranha, limpando aqui. Então, você está limpando. Je tente le ménage. Je tente le ménage. Então, eu suspendo, eu estendo, estendo as roupas. Lange, as roupas. Je sors la pobelle. Je sors la pobelle. Eu saio com o lixo para fora. Je travaille dans le jardin. Je travaille dans le jardin. que eu estou fazendo brincadeira de jardinagem. Je vais chercher le lait. Je vais chercher le lait. Então, em alguns casos, alguns países, algumas cidades, o leite vem lá de fora, você vai lá buscar o leite lá de fora. Então, eu vou buscar o leite. Je lave la voiture. Je lave la voiture. o carro. Les mots importants. Les mots importants. Palavras importantes. Ensuite, après, puis, le lendemain, une heure plus tard, en plus, deux fois par semaine, deux fois par semaine, duas vezes par semaine. Completement, completamente. Então, isso aqui, você vai falar, ó, je débarrasse la pubelle. Ensuite, je ronge ma chambre. Ensuite, logo em seguida, eu arrumo meu quarto. Ok? Então, são palavras que você pode falar descrevendo o que você faz como tarefa de casa. Então, é bom você treinar isso aí. Tá bom? Pega essa aula e treina usando tudo isso que você fez, ó. Je sors la pubelle. Après, je vais chercher le lait. Une heure plus tard, je tends les langes. Entendeu? Então, você vai fazer esse jogo de palavras aqui, de frases, com o que você já tem. Ainda, les mots importants. Mais, aussi, et, hier, la semaine dernière, parce que, j'aime bien faire ça, je n'aime pas faire ça. Aqui também, para você jogar com essas palavras aqui, ó. Je vais chercher le lait, mais, je n'aime pas faire ça. Je vais chercher le lait, et, et, après, je lave la voiture. Então, faça o jogo dessas palavras aqui. Tá bom? Estou te dando armas para você formar mais frases. Aqui. Je dois, ainda, palavras importantes. Les mots importants. Je dois, en dois, nous devons, j'aime, je déteste. Plus, infinitif. Então, essas palavras, que eu devo, a gente deve, nós devemos, eu gosto, eu detesto, mais verbo infinitivo. Olha aqui, ó. Je dois passer l'aspirateur. Je dois, je dois, isso é o devo, né? Je dois travailler. Coloca no infinitivo, travailler. Je dois sortir la pobelle. Je dois etendre le linge. Je dois faire le ménage. Então, para você jogar com essas palavras também. Je déteste sortir les plus belles. Je déteste laver la voiture. Coloca no infinitivo com essas frases aqui. Ok? Para você dançar à vontade. Algumas perguntas, ó. Question. Para você, para você conseguir responder a partir de agora, hein? Não precisa agora, faz esse exercício depois. Qu'est-ce que tu fais pour aider à la maison? Qu'est-ce que tu fais pour aider à la maison? Est-ce que tu aides à la maison? Est-ce que tu aides à la maison? Tu aides à la maison? Tu aides à la maison? Combien de fois à la maison tu aides à la maison? Combien de fois tu aides à la maison? Então, aqui, para você, qu'est-ce que tu fais pour aider? O que você faz para ajudar à casa? Est-ce que tu aides à la maison? Você ajuda à la maison? E aqui, tu aides à la maison? Você ajuda à la maison? Est-ce que por acaso você ajuda à la casa? Você ajuda à la casa? Quantas vezes por semana você ajuda à la casa? Combien de fois par semaine tu aides à la maison? Então, aqui, você vai também usar essas frases para responder. Tá bom? Conversation. alexão. Olha só. A e B. A pergunta e B vai responder. Ok? Est-ce que tu aides à la maison? O que você faz para ajudar à la maison? Eu passe Ok, traduzindo, olha só, esse que tu é de la maison, por acaso você ajuda na casa? Sim, quis que tu fé por rei de la maison, o que você faz para ajudar na casa? Eu passo o aspirador uma vez por semana e eu olho o meu irmãozinho sábado à noite e eu ajudo a colocar a mesa. Com a gente fala, metiúli, la tabla, la maison, quantas vezes você faz isso na casa, você coloca a mesa na casa? Eu coloco a mesa todas as noites e depois eu também retiro a mesa. Esse que tu é de la mesa, que é, se diga, c'est, voilà. J'ai bien gardé mon petit frère, car mes parents me donnent de l'argent de poche. L'argent de poche é dinheirinho, dinheirinho para você gastar com o que quiser, então é tipo cofrinho. Então aqui, j'ai bien gardé, eu gosto muito de olhar o meu irmãozinho, porque meus pais me dão dinheiro de poche, dinheirinho, de cofre. Mas eu não gosto muito de colocar a mesa, ser enio, enio é o que dá fastídio, o que é cansativo, o que é chato, ok? Vamos ver aqui. A copier dans le cahier. Então aqui você pega um caderno e copia isso aqui, se você quiser. Ok, vamos lá. Então, o que é que tu faz para ajudar a casa? Aí você responde. Eu saio da poboa, eu vou buscar do leite, eu atend e torno, eu faço a cuisine, eu faço a loixão, eu faço a lição, eu faço a lição, eu faço a loixão, 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 eu faço o ménagem, eu faço a loixão. Eu faço a lessiva, eu faço a vaselha, eu faço o ménage, eu meto a table, eu lavo a voiture, eu trabalho no jardim, eu nettoio a sala de bain, eu desco a table, eu guardo meu pequeno frio, eu ronjo minha chambre, eu passe o aspirador. E é assim. Então ficou bem claro. Vamos fazer mais alguns exercícios. Olha só. Question. Question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la maison? O que a gente pode fazer para ajudar na casa? Réponse. Un peu, mais, infinitif. Un peu, plus, infinitif. Aider. Aqui, aqui. Un peu, aider. Verbo. E, ir. I, ir. On peut faire la lessiva. Ferre. Olha só. Ok? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Eu não vou falar em português agora. Ok? Porque as frases já falam por si. Vider le lave-vaisselle. Vider le lave-vaisselle. Laver la voiture. Laver la voiture. Mettre le couvert. Mettre le couvert. Débarrasser la table. Débarrasser la table. Passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur. Promener le chien. Promener le chien. Sortir la poubelle. Sortir la poubelle. Ranger la chambre. Ranger la chambre. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Faire la cuisine. Faire la cuisine. Faire le lit. Faire le lit. Faire le cours. Faire le cours. Ficou bem claro? Vamos praticar mais. On y va. La routine quotidienne illustreia. La routine quotidienne illustreia. Então, tá bem claro aqui. A rotina quotidiana illustrada. Olhem só. Então, as imagens também falam por si. Eu não vou traduzir. Se réveiller. Se réveiller. Se lever. Se lever. Préparer le petit déjeuner. Préparer le petit déjeuner. Préparer le petit déjeuner. Faire le lit. Faire le lit. Se brosser les dents. Se brosser les dents. Prendre une douche. Prendre une douche. Prendre le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner. Déjeuner. À 12h30. Déjeuner. À 8h30. Le soir à 20h30. Dîner. Dîner. S'habiller S'habiller Se coiffer Se coiffer Aller à l'école Arriver à l'école Sortir de l'école Balayer Étudier Faire des courses Faire la cuisine Faire la vaisselle Faire une sieste Sortir le chien Sortir le chien Marcher Lire le journal Regarder la télévision Regarder la télévision Surfer sur le web Surfer sur le web Voilà Agora Um pequeno diálogo Eu vou fazer ele todinho em francês Para você Um da direita 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 E depois tem a tradução Para você Não se preocupe Com os diálogos E lembrando Nesse modo Sempre tem diálogos Para você Fazer download De nativos Além do áudio As-tu besoin de ton tournevis Pour fixer l'étagère Non J'ai préféré mon marteau Et des clous Les voici J'ai apporté Deux clés anglaises Et un niveau à boule Merci Mais tout d'abord Je dois utiliser La scie sauteuse Car la planche Est trop longue Ok Alors Tu vas devoir utiliser Une cheville Un grand mesh A beton Le mur Le mur Est fait de beton Je dois utiliser Ma perceuse A percussion Pour percer le trou Ok Aqui os dois estão falando Que que um vai ter que fazer E o que que o outro Vai estar dando conselhos Então Aqui eu vou falar Novamente Aquele texto Vou falar mais uma vez Direto pra você As-tu besoin de ton tournevis Pour fixer l'étagère Non Je préférais Mon marteau Et des clous Les voici J'ai apporté Des clés anglaises Et un niveau à boule Merci Mais tout d'abord Je dois utiliser La scie sauteuse Car la planche Est trop longue Le mur Est fait de beton Je dois utiliser Ma perceuse A percussion Pour percer le trou Alors Tu vas devoir utiliser Des chevilles Un grand mesh A beton E aqui a tradução Depois você acompanha a tradução Ok Mais um diálogo aqui Para a gente finalizar essa aula E não esqueça de fazer o download Depois dos outros áudios nativos Desses dois diálogos aqui também Que está aqui abaixo On y va Je fais Je le fais E le ajuste une heure Ok On recommence Começa Aqui O homem Falando Com a mulher Tem uma criança Aqui Na casa também Algumas tarefas de casa Vamos lá Chérie Cela Ne te dérange pas De passer l'aspirateur Pendant que je fais La vaisselle Je le fais Le ajuste une heure Je aussi fais La lessive Repasse tes chemises Merci beaucoup Je vais demander a David De nettoyer Et de laver Le sol de la cuisine Je crois Qu'il est occupé À faire son lit Et à ranger Sa chambre Cette maison A besoin d'être Astiquée Et rangée Nous devrions Employer Une femme de ménage Peut-être Que nous devrions Apprendre A être moins désordonnés Ok Então ele falando com ela Aqui tem uma criança Ele fala Para fazer coisas Que ela já fez E eles estão Bem désordonnés Vamos lá Novamente Esse mesmo texto Mas agora Das frases Depois tem a tradução Proposé Chéri Cela ne te dérange Pas de passer L'aspiratoire Pendant que je fais La vaisselle Je le fais Il y a juste une heure J'ai aussi fait La lessive Et repasser tes chemises Merci beaucoup Je vais demander à David De nettoyer Et de laver Le sol de la cuisine Je crois qu'il est occupé A faire son lit Et ranger sa chambre Cette maison A besoin d'être Astiquée Et ranger Nous devrions Employer une femme de ménage Peut être Que nous devrions Apprendre A être moins désordonnés Então E aqui está a tradução Et voilà Você pode fazer o download De tudo isso E deve Acompanhe Ouça Bastante Ver ouver repetir É igual a falar E a gente se vê Na próxima aula Merci beaucoup Et très bientôt Ciao ciao